Eu vi vado, eu baixei a cabeça, hoje. Por quê? Porque eu bufei. Eu ainda faço. Ai, mira, pega a Paula. A imagem tá boa. O bufei é alto. Como vai vira? Fala aí. Minha filha. É uma pergunta de Cindy. Cadê Cindy? Tá em casa sozinha. Eu tô. Eu tô numa casa de Márcia. A minha tá bem? Dura, dura, dura. Olha o dedo. Os olhos. Tá melando. Tô. Eu não encontro. Olha o dedo. 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 Olha o dedo.